Música Bem vindos a mágica do pré-especial O programa de hoje, acho que vai ser um programa um pouco menor Porque a revista é bem pequena, estou falando de Constantine John Constantine Hellblazer Especial, volume 1 Lady Constantine É um título enorme para falar de uma antepassada do John Constantine Do mago mais falastrão que a gente tem no universo DC Isso aqui foi escrito pelo Andy Deagle Desenhos do Goran Suzuka e cores de Patricia Mulvihil Mulvihil, é difícil esse nome, é estranho na verdade, na hora de ler A revista foi lançada em 2003 originalmente, é uma minissérie em quatro partes Quando, bem, muito antes da gente ter o Constantine no universo DC Soltando fogos de artifício pelas mãos E era um momento bem interessante do personagem, porque ele estava com uma mensal Ele era um dos principais personagens do selo adulto Da Vertigo, né? Quando ainda era Vertigo A gente está com Black Label aqui, porque mudou o selo Mas eu continuo... bem, isso aqui tem toda a cara de Vertigo Até porque Black Label a gente sabe que é Batman e seus amigos Em geral, Black Label, isso significa E o Lady Constantine, o Andy Deagle, ele vai trazer esse desenvolvimento de uma personagem Que na verdade foi criado pelo Neil Gaiman No Hellblazer, no Hellblazer No Sandman 13, foi a primeira vez que ela apareceu Como uma... uma... uma antagonista Não ia falar protagonista, não Uma antagonista da história Depois ela tem mais umas três ou quatro participações ao longo de Sandman Na mensal do Sandman Durou 75 números ao longo dos anos... principalmente dos anos 90 Mas também um pouquinho dos anos 80 Depois ela aparece mais umas quatro vezes Numa revista que foi spin-off do Sandman Que era a... sonhar, né? The Dreaming Também uns quatro números, o The Dreaming Era do Peter Hogan, que fazia o roteiro E é justamente em Dreaming 7, em 96 Que a Lady Constantine morre com 99 anos Ela morre em 1849 E nasceu em 1750 E é justamente isso Essa capa aqui, nessa roupa que a personagem está usando Ela demonstra bem que é uma personagem muito mais antiga Do que a gente está acostumado a tratar Gostei e não conhecia ela, na verdade Eu li quando ela estava no Sandman Mas eu apaguei completamente na minha memória Como vocês sabem, minha memória também não é lá aquelas coisas Mas eu achei estranho como... Bem, ela está nos anos 90 Ela tem essas oito participações E em 2003 ela tem essa minissérie em quatro partes Eu acho estranho ela não ter sido retrabalhada nos Novos 52 Constantine teve série mensal E uma personagem tão redondinha para se trabalhar, tão legal É basicamente o Constantine de Sayas Mas... claro que por ela ser mulher E por ela estar no século 18 Tem todo um desenvolvimento bastante diferente Que dá para se trazer para o personagem Bem, o que a gente tem nessa minissérie É o momento onde a Lady Constantine se transforma em Lady A família dos Constantine, além de títulos de nobreza Só que por causa da própria família Eles acabam perdendo esse título E a Lady, a Johanna Constantine Ela vira apenas uma miss Fazendo suas experiências esotéricas Até que ela é chamada pela família real britânica Para resolver uma situação Que a família real e todo o reinado não conseguem resolver E aí é nesse momento que ela faz uma barganha Para voltar a ser Lady Olha só um pouco da arte Que eu fico falando e não mostro a arte Depois o pessoal reclama nos comentários E com completa reação Aqui está bem no inicio Onde ela está fazendo alguns experimentos alquímicos Tentando transformar qualquer coisa em ouro Porque ela está precisando de dinheiro E logo depois ela é chamada pela família real Pela coroa britânica Para resolver uma situação de um barco que afundou E junto dele foi parar no fundo do mar Uma certa caixa bizarra selada Que detém muito poder Essa caixa, embora o tamanho seja bem grande Ela lembra muito a caixa dos lamentos do Hellraiser Provavelmente essa foi a imagem que serviu como base Porque é praticamente isso As próprias correntes Prendendo a caixa Para ela não se mexer no barco Vai remeter ao Hellraiser do Clive Barker E bem O navio afunda A caixa vai para o fundo do mar A Lady Constantine consegue o título de Lady Ou barganha o título de Lady Para buscar essa caixa E ela vai em busca da caixa Junto com uma garotinha Que está sempre junto com ela Que se finge de menino para... A gente sabe como estupro é uma coisa condenável Porém muito comum E principalmente no século XVIII Alguém sem títulos Pobre E num navio No meio do Oceano Ártico Então é meio perigoso A garota finge que é um garoto E acompanha a Johanna por todos os lados Acho que eu não devia ter mostrado essa parte Não sei se o Youtube vai perceber O que tem nessa cena Mas enfim, agora já foi E aí a gente vai... Ao longo das quatro edições A gente vai acompanhar essa... A Johanna tentando pegar a caixa Fazendo essa busca Tem uma participação especial do Monstro do Pântano Dessa época Ela tem como antagonista Esse carinha aqui Que é filho da Lady Blackwood Que é uma outra ocultista Dessa época Tá reunindo poder e tal E tá atrás dessa caixa A gente vai saber um pouco mais Sobre quem é essa Lady Blackwood Quem é esse filho Os filhos que aparecem Que estão tanto atrás da caixa Pra sua mãe Quanto pra evitar que a mãe Pegue a caixa novamente Que parece que a caixa já foi Já esteve sobre as mãos Da Lady Blackwood E aí essa história É uma personagem interessante Eu achei ela Pouquíssimo utilizada Eu fui procurar lá no DC Database Pra ver onde que ela apareceu antes E bem A Johanna quase nunca apareceu Ela poderia ter aparecido por exemplo Na série do Constantine Na série de TV Ou então até na outra No Legends of Tomorrow Que o Constantine aparece Mas também não tem nenhuma menção Nos Novos 52 ela não foi mencionada Ou se foi Alguém coloca nos comentários Porque eu não lembro Dela ter aparecido E ela tem muito potencial Aqui a gente vê ela Como uma maga enganadora Meio pirata Meio ladra E que viveu quase 100 anos Entre o século XVIII e XIX Quer dizer, ela vivenciou Muitas coisas Ela pode ter dado Vários e vários golpes Enfim Essa foi a Lady Constantine Essa aqui faz parte De uma nova coleção Que a Panini está trazendo Uma coleção bem bacana Que são dos coadjuvantes Do Constantine A gente tem a Lady Constantine Tem o Acho que é o Papa Meia Noite O volume 2 E tem o Chess Como o volume 3 Não sei se vai ter Vai ter mais Pegando sempre essas minisséries E o Constantine Ele tem Ele teve 300 edições Sendo publicadas Pelo selo da Vertigo Na mensal da Vertigo Mas também teve Vários especiais Esses Que a gente tem Desses protagonistas Desses coadjuvantes Do universo Do Constantine Mas também Teve outros Minisséries Tem Abrigados Capotados Por exemplo Que a Metal Pesado Acho que a Metal Pesado O nome publicou Aqui no Brasil É uma história Legal Tem Tem várias Vários Minisséries Agora que a Panini Já acabou de republicar Encadernadas 300 edições Eu tenho alguns furos Que eu queria completar Ao longo dos anos Em Cebos Talvez eu vá atrás Mais Mas Essa nova Essa nova iniciativa É interessante Num preço também Até não tão caro 20,90 Tá certo que são poucas páginas Elas têm São 104 páginas De história Da Na verdade É um pouco menos De 100 São umas 96 páginas De história Da Lei de Constantini O encadernado Deve ter 106 107 108 Páginas Bem fininho Mas pro atual padrão É isso aí Bem Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Centro Shopping do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Ogar Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com as linhas novas Tem o Fortaleza Quântica Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E vários outros tipos De programas Que são programas divertidos Atemporais Com várias recomendações Então vale a pena procurar Nos agregadores de áudio E tem o link da Amazon Lei de Constantini Eu comprei pela Amazon E eu só estou trazendo agora A revista foi lançada Já faz um tempo Mas eu consegui Dos 20 reais Eu paguei uns 16 Na Amazon Então eu fiquei Muito feliz Com essa compra Principalmente Porque depois eu gostei Da história Mas comprem pela Amazon E vocês Economizam uma graninha E depois Trazem algum dinheirinho Aqui pro canal Pra gente conseguir Trazer sempre revistas Novas e diferentes Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos